Fala galera, eu sou o Romulo e eu sou a Gabi e a gente é do canal Estrada Bonita e hoje a gente tá aqui num dia nublado com bastante nevoeiro pra poder mostrar o aquário aqui pra vocês a gente promete que não vai incomodar nem um pouco as imagens que a gente vai fazer mas é isso aí, se você tá gostando dos nossos vídeos se inscreve no canal, isso ajuda muito a gente e bora lá conhecer o aquário aqui de Mar del Plata isso aí, vamos lá ó galera, logo aqui na entrada tem dois passarinhos bem diferentes que a gente nunca viu eles são diferentes assim porque são da África e é um bem grandão e que é esse aqui que a gente tá vendo aqui atrás e tem um outro que ele tem um bico que parece um de pelicano assim bica ele, bica olha que bonito que bonito, né tem um olho que parece de ser humano ó galera, aqui tem a Laguna Pampeana, que é essa que tem aqui atrás é onde estão os flamingos, os pássaros rosas e a gente descobriu que o flamingos ele tem essa cor por causa da dieta dele ele come alguns moluscos, crustáceos que dão essa cor rosa pra ele e a água aqui também é assim por causa dos fitoplanktons que vivem junto com ele então geralmente onde ele tá, a água tem esse fitão esverdeado e ali dá pra ver que tem um pato ali que entrou ali, acho que ele pensa que é um flamingo ele é branco, mas ele pensa que é um flamingo se ele continuar comendo a comida dos flamingos ele vai ficar rosa já já também tá certo, mas se tu acha que é um flamingo, cara vive tua vida como um flamingo, tá de boa seja quem você quiser ser seja quem você quer ser, ninguém tem o direito de te julgar óh, essa fase é motivacional motivacional, um pato querendo ser um flamingo tudo bem, não importa se tu é branco se dentro da tua cabeça tem um flamingo, tem um flamingo, cara bem, 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 bem turno para apresentar-lhes ao chiquitim da família vamos para adelante porque somos todos petizos bem, se nos vou apresentar seu nome é Tay, diga-lhe nora, Tay olá, 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 olá póngale ganas porque assim como o ve de chiquitim é bravo, meu amigo, ele tem um carácter meu amigo representa muito bem a os turacos esse é o nome de sua espécie há muitas espécies de turacos para o meu gosto, meu amigo é o mais bonito é um turaco persa bom, como está, bem, não? estamos fazendo uma charla íntima vamos fazer voar hoje vamos ver o que passa a vocês vamos contar para esta parte vamos a necessitar a três voluntários adultos vamos com adultos, se sabe bem, depois vemos que lo fazemos com os chicos vamos con adultos características grandotes e valientes você tem sanglorito? se você não, não, já tem, já não, já está representando a as damas qual é a pessoa? qual é? qual é? caballero, fala bem eu? já já vamos até Santa Clara quando nos fica ele, por exemplo muito bem se achou grandote eu fico chiquito Não vai agarrar a barba, me encanta a barba A coisa de louca Bom, temos dois Alguém mais? Está muito fracinho, no sério Você tem ganas de vir? Bem, vem Bem, passa aí com meu companheiro Bem Isso é assim Os três passos para frente Passos para frente Passos para frente Está muito bem Agora vamos estirar os braços Bem, palmas para cima Segundo passo importante Vamos colocar em palmas Algo que ele gosta muito a ele E muito tentador também para o público Porque são uvas Meu amigo, gostam das uvas E isso é assim O problema é que ayer No fizemos, não nos fizeram caso Se comaram a uva Principalmente o último E ele foi e comou a oreja Se foi E agora ele gosta a oreja Uvas e orejas Que sim que te tocou a vos Atenção Vamos ver como sai Fíjense, meu amigo, quando vuele esse color Pásate aí Muito bem Pode baixar os braços Perfecto Tranquila, senhora Bem Bem E aqui vem o problema Inclusive há algo que não gosta da nem Tem color azul Sácalo, sacálo porque se vai lá Pará-lo, está milagro Sácalo Eu me vou, hein Sácalo Com licença lá Aplausos! Olha, me ouviu do susto, muito bem! Um aplauso para todos os braços! Põe um aplauso para os 5 anos! Todos estão? Não, não me assustei! Quise correr porque o que você está aí... Se vai sem orelha! Vamos dar um aplauso ao Taíra! Agora vamos fazer mais difícil! E aí, como é que foi? Ele é muito lindo esse passarinho! É demais, demais, demais! É o mais bonito que eu vi na minha vida! E ele é todo azul! Apesar que ele não gosta do azul, que nem o cara falou! Pra zoar só, mas ele é muito lindo! Muito, muito! O passarinho mais bonito que eu já vi! Foi legal? Muito legal! Legal mesmo! É muito legal! Muito legal! Muito legal mesmo! Muito legal! Eles têm esperança de que tudo isso vai mudar E agora, com o leconi, nós vamos mostrar o tamanho dessa esperança Vamos, a ver, como seria grande essa esperança? Vamos mostrar-nos A ver, é uma esperança Excelente Lançou? Bem, agora, se enzõe o silêncio Lola, inicia, tem a última palavra para todos vocês Eu digo comigo Bom, que abra a prima maior Atenção, porque ela sempre lhe diz ao nosso visitante antes de que se baixe Toma, Lola, tudo o seu, tudo o seu, tudo o seu, tudo o seu Trauma Tá bom? Agora nós vamos para nós Recibe Então, galera, aqui eles fazem um show das aves e tal, né Que vocês viram, a gente deixou aí para vocês E é muito interessante, porque também tem a conscientização, né Essas aves, elas são retiradas Elas vêm de tráfico ilegal Então, são aves que já não tem mais condição de viver na natureza E eles trazem aqui para fazer esse espetáculo E elas vivem aí 100% Dá para ver que elas estão toda peluda, bem bonitinha E eles, ele ainda falou que todas as aves que eles pegam Encontram, é uma quantidade muito grande de plástico no estômago Justamente porque aqui é uma região turística A galera costuma deixar muita porcaria na praia e tal Bem triste, mas é muito legal que elas estão vivendo bem aqui Bem felizes, dá para ver Ó, galera, agora estamos aqui no show dos golfinhos E já estamos com uma pipoquinha na mão E eles estão se ensaiando ali Já vamos mostrar aqui para vocês Más importante, é que todos os golfinhos Para eles, os golfinhos que eles estão vivendo Olha E a última, conhecida como cola ou aleta caudal Cuja função é dar o impulso Estas aletas e sua forma hidrodinâmica Nos fazem os animais mais agentes do mar E eles estão se ensaiando ali 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 O que é isso? 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 O que é isso?